1. 2. 3. 3. 4. 5. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. Toma! Lembra daquelas na vida peste Que tudo bem demais Que tudo bem demais Fala com o cinturão Que te conhece Quer sentar com o rádio Que tudo bem que você tem Lembra daquelas na vida peste Que tudo bem demais Mãe, mãe Eu não quero mais ver pra gente pra ficar Quero ver o canal do vídeo fechado Que eu sou nossa draga Trepa, trepa Eu não quero mais comer Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Sei lá pode ser que não Mendar no céu acha que eu tô mal Eu sou de ruto na pila Toma! Música Mãe, mãe, eu não quero mais ver para te patatar Eu vou ficar na DJ Xaxau E mulher de sua lança esbrava Eu vou ficar na DJ Xaxau 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 Eu vou ficar na DJ Xaxau